Mitsu Bukai Fala aí chapas que acompanham aqui o canal Mitsu Bukai Finalmente chegou o dia, essa caixa tá guardada aqui faz sei lá quanto tempo Nossa, eu já tinha esquecido que ela tava aqui A gente espera pra abrir, vai falar Não, tal dia a gente abre, não, outro dia a gente abre Hoje chegou o dia chapas Mentira, ela chegou ontem, a gente tá fazendo o unboxing hoje sem demora, tá? Você quiser mandar a sua caixa aqui pra gente abrir Na verdade, pra quem manda a caixa assim, abre lá pra gente, faz o unboxing A gente aceita essas parcerias, mas isso aqui foi um presente Eu ganhei do cozinheiro de boteco, Heidel Bezerra Ele ganhou da Torreira E aí ele falou, isso aqui deve representar mais pra você do que pra mim, cara E aí eu trouxe aqui pro estúdio Acertou em cheio, hein? Caramba Olha esse bigode branco Esse Eduardo Portão Novo aqui, pra gente poder abrir Conhecido também como bigode branco Que tinha seus bigodes brancos mesmo nos seus tempos áureos, mesmo na sua fase jovem Ele era prez, hein? Com a cabeleira Bigode branco é horroroso mesmo, gente A gente fez as brincadeiras lá, mas o nome é horrível Você tem razão como a gente adapta as coisas A partir de hoje vai se chamar bigode branco Eu já quero abrir já, gente Já, já, vamos abrir então Vamos abrir o bigode branco dos cabelos loucos Coisa linda, hein? Lembrando, galera, que isso aqui é um set De uma troca de golpes muito absurda De um flashback lá de Wano Onde o bigode branco Barba branca, pô Tá bom, barba branca Caramba, presença Pente alta, dá aula, bigode grosso Sou barba branca, seu bosta Onde ele troca um golpe com Goldie Roger E eles conseguem abrir o céu no meio com essa troca de golpes Mas por que que é Goldie e não Goldie? Eu não vou dar spoiler Fica aí na expectativa Vai, filha Vamos, gente, vamos Essa é muito delicada Ah, é, a gente tem que fazer Um jogo de câmeras aqui Que o Adrien vai, como Trazer um negócio aqui Mais pra perto Daqui, vai, vai você Sem nem os tiranudos Para de falar Essa câmera aqui só serve pra filmar meu Opa! Põe tudo pi, tá? Ó, Luger Tinha que ter cortado esse durex aqui, ó Ops Foi mal, coloca o caixa Vai pro saco Não é importante esse durex Vai, Jesus Vai, Jesus Ele vai fazer o que daria pra ter feito antes Nossa, velho Já começa com um manualzinho aqui, ó De como a parada funciona Ó, tem as montagens aqui, ó Tem a lança dele Putz, tem que montar? É só tão ruim montar coisa Estão preparados? Oh, my God Oh, my King God Peraí, não pode falar com a bola Falando em inglês aqui Cê tá maluco É do tamanho do Luffy Que a gente ganha ali Um pouquinho menor Moleque Protejam o irmão do Ace Olha essa capa voando, cara Que vibe Olha essa vibe Vamos resgatar o Ace E acabar de vez Com a Marinha One Piece Realmente Existe Ah, ela tem que ser curvadinha mesmo Porque é o movimento que ele faz Pra bater no Roger É, não tem pau que aguente Aquela pancada violenta De repente A gente ganha o Gold Roger também, né? Ia ficar bonito, confesso É, eu me senti o Kiko Quando eu ganhei isso do Ender Porque eu devia cobrar dele O Gold Roger também, né? Mas que parra é essa, hein? Olha a galocha dele O Bucaneiro Olha a galocha do Bucaneiro aqui, ó Ah, é, pede pro Glauco ler Essas instruções aqui Porque eu me embananei Põe o tronco nele Em japonês Encaixa e vai Encaixa e vai O boneco é grande, mano Sofrimento, hein? Pra poder coisar boneco Três dias depois Acho que deu, hein? Picaçou Picaçou! Nossa Caraca Paguio muito louco Olha aí, ó Que coisa linda Que coisa maravilhosa Que homem perfeito Edward Newgate Esse Action figure Quer batizar? Onde você vai botar ele? Tira aquele Zoro ali de cima Tem dois ali, ó Tem dois ali, ó É Zoro demais Não era nem pra ele estar ali Foi algum imbecil que encheu de sopa e botou ele ali É isso aí, chapas Temos um novo tesouro aqui do nosso One Piece Barba branca Modo Shoffen Dando o seu ataque Com toda a sua fúria Agora também faz parte do arsenal aqui Agora faz parte Agora faz parte Subokai Que coisa linda E vocês aí, curtiram esse bonecaço? Escreve aí nos comentários o que vocês acharam do boneco Tá legal? Se tiver mais algum outro que vocês quiserem Que a gente faça review também pode mandar Deixa o seu like aí no vídeo Se inscreva no canal Dá uma olhadinha lá no nosso clube de membros Vira e mexe a gente sorteia umas paradinhas aí Que sobe aqui pra nós e tal E vamos ter mais uns unboxings, né? Porque tem uma porrada de caixa ali Tem o trio Parada Dura do One Piece também As estátuas desse tamanho Do Luffy, do Sandy e do Zoro Pra gente abrir Em breve mais unboxings aqui pra vocês Demorou? E você, loja Mande pra gente Manda aí Valeu Até o próximo vídeo Falou, galera E não se esqueça de se inscrever no canal Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens E não deixa de se inscrever no canal Deixa o ponto Vamos lá ... ... ...